Pronto. Senhoras e senhores, nosso muito bom dia a todos aqui presentes no auditório, àqueles que nos acompanham a partir de agora pelo canal do YouTube, Senai Cimatec. Sejam todos bem-vindos. Iniciamos neste momento o terceiro e último dia de atividades do 2º Congresso Internacional em Geofísica e HPC. Teremos agora o workshop Quanto do Computer MC, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, Softex. E quem irá comandar este workshop durante toda esta manhã é o nosso querido pesquisador João Marcelo Souza, a quem eu solicito aos presentes uma salva de palmas. Bom dia a todos. É uma satisfação revê-los. Agora a gente vai falar um pouquinho de computação quântica de novo. Então, acho que é mais um momento empolgante para a gente poder discutir. A gente vai mudar um pouquinho a dinâmica de hoje para poder fazer um pouco também participativo e que vocês contribuam também dentro desse processo. Então, para hoje a gente está fazendo o seguinte, primeiro eu faço uma apresentação não tão complexa quanto a apresentação do Google, que foi muito boa, mas já trazendo alguns aspectos para tentar conectar com vocês. Em seguida, como a eventa de geofísica, a gente vai fazer um pouco, tratar um pouco como a computação quântica está seguindo para a geofísica. E aí eu vou convidar o colega Anto para poder fazer essa apresentação. E em seguida eu convido aí uma mesa para as dúvidas. E aí, nesse processo, todo o processo de dúvidas a gente vai deixar para o final. No caso, nesse segundo momento aqui. Tá bom? E aí vamos seguir só para a programação da apresentação. Só um instantinho. Perfeito. Eu vou começar pela parte básica. Senai Cimatec eu acho que todo mundo já conhece. E hoje, inclusive, temos uma visita para agora pela tarde. E aí, dentro desse contexto, eu vou falar um pouquinho, bem rápido, senai Cimatec. A ideia é trazer alguns conceitos, definições, perspectivas sobre como a gente está conectado na computação quântica. Falar um pouco do LAQCC. E aí temos um segundo momento, que a gente fala um pouco de geofísica quântica. Não sei nem se esse nome está padronizado ainda. Mas é essa iniciativa que a gente está aqui. Por isso, compartilhando com vocês, que também entendem dessa parte. Então, o Senai Cimatec, só de forma bem breve, vocês vão ver hoje na visita. Para quem não conhece, o Instituto aqui é o Campus Integral de Manufatura e Tecnologia. Que é da base Senai. A base Senai que todo mundo conhece. Mas, além disso, a gente tem graduação, mestrado, doutorado. Os laboratórios, que vocês já visitaram, o Laboratório de Supercomputação ontem. Todo o centro de pesquisa e também fazendo pesquisa e inovação para a indústria. Outro campus que não deu tempo, vocês conhecerem, é o Cimatec Park. Que aí a gente praticamente multiplica por 10, mais que 10 a capacidade. Que é um laboratório onde a gente vai fabricar novas plantas ilustriais. Então, para prototipar isso tudo, é necessário ter uma área bastante grande. São 4 milhões de metros quadrados. E são várias áreas de competência. Um dos processos que a gente está fazendo aqui é conectar essas áreas de competência com a computação quântica. E aí, a gente, desde a geofísica, que é o evento aqui, mas a equímica, a parte relacionada também à otimização, logística, e assim vai. E vamos falar agora de tecnologias quânticas. Que aí é o grande tema, vamos dizer assim, que engloba a própria computação quântica. Boa parte desses processos, para quem veio da física, tem toda essa relação com os fenômenos e os princípios da mecânica quântica. Dentro do contexto da computação quântica e das tecnologias quânticas, existem vários princípios. A ideia aqui não é falar desses princípios, mas é trazer um pouco o que eles influenciam dentro do que a gente vai fazer em computação e também o que a gente vai fazer em comunicação. São várias áreas. Quando a gente pega aí as tecnologias quânticas, nós temos desde a parte de sensores, hardware, computação quântica, a parte de comunicação, criptografia. Mas hoje a gente vai se restringir aqui a alguns conceitos de comunicação e também de computação. Porque aí a apresentação fica um pouco grande. E o objetivo geral é o quê? Fazer aí algumas aplicações específicas. Novas aplicações que vão estar disponíveis nos próximos anos. E aí na discussão a gente fala um pouquinho de perspectivas, também não se comprometendo tanto, porque a coisa está muito rápida. Então, acho que essa é a ânsia de como saber utilizar a computação quântica no dia a dia é a pergunta clássica, mas a gente deixa para os próximos passos das perguntas. Paradigmas. Vamos primeiro para essa parte, que eu acho que é a pergunta básica de todo mundo. Então, quando a gente ouve falar da computação quântica, a gente já tem uma expectativa grande de que vai trazer uma maior velocidade e também com uma capacidade de processamento maior. De fato, esses conceitos permeiam por isso mesmo, só que ainda existem alguns desafios que a gente vai falar um pouco mais na frente. Mas o que isso significa? Em termos gerais, a gente está utilizando o princípio de supercomputação. Maior velocidade, você consegue normalmente o menor tempo. Mas essa relação, esse trade-off, se você observar na computação clássica, você pode ter uma maior velocidade no menor tempo, se você diminuir a precisão. Então, esse é um dos fatores principais. E a ideia, dentro desse contexto, a perspectiva, o paradigma que está dentro da computação quântica é você conseguir aumentar a capacidade de processamento, diminuir o tempo e melhorar a precisão. Só que temos vários passos para poder avançar nos próximos anos. A gente vai falar desses desafios, trazer um pouco desses desafios para cá. E algumas expectativas. Quando todo mundo já leu alguma coisa sobre computação quântica, e aí tem sempre aqueles aspectos. A computação tem um poder de processamento em escala exponencial, de fato. A teoria já traz isso. Só que a aplicação, para poder construir os computadores quânticos, para utilizar desse poder, exige vários outros aspectos, tanto de construção, dos algoritmos, e até que os algoritmos se entendam, as aplicações se entendam na computação quântica. Tem vários outros aspectos relacionados também à resolução de problemas reais, cada vez mais complexos. aplicações representativas. O que são essas representativas? Aquelas que estão mais próximas da realidade, que se aproximam dos efeitos da natureza. E resolver problemas em aberto. Então, uma vez que eles forem resolvidos, passam a não ser abertos, mas tem vários outros conceitos associados. E quando a gente traz aí alguns aspectos de comunicação, a gente já tem um paradigma de transações invioláveis. Tem a questão da própria comunicação quântica, que a informação, se ela for interceptada, em alguns casos ela se destrói, mas aí tem alguns outros princípios. Isso, ao final das contas, traz o quê? Mais segurança e outras também oportunidades de desenvolvimento que a gente pode estar fazendo. Mas vamos trazer essa perspectiva numa linha do tempo. Não é aula aqui de, principalmente, de arquitetura de computadores, mas a gente vê lá, desde o primeiro computador, ele foi evoluindo, hoje está na palma da mão da gente. Se a gente for comparar a capacidade de processamento que a gente tem hoje, há 50 anos atrás, curiosamente, o chip, o processador que a gente conhece, fez 50 anos ano passado. Então, a gente evoluiu muito e hoje está disponível no relógio, tem óculos, tem vários outros aspectos. Só que, quando a gente observa, nos últimos 50 anos, a gente evoluiu muito. Chegamos a hexaflops. Temos hoje já dois computadores, na casa dos hexaflops, que é um quintilhão de operações em ponto flutuante por segundo. Mas, por limitações físicas, a gente sabe que a capacidade de processamento não vai continuar crescendo tanto quando a gente cresceu nos últimos 50 anos. Isso é a capacidade que a gente tem da clássica atual. Por quê? Uma relação que existia, a gente crescia na proporção que a gente conseguia diminuir o transistor. O transistor hoje, nos últimos processadores, está em 4 nanômetros. A relação aí, para chegar abaixo, que um nanômetro vai demorar um pouquinho. Então, a gente acaba limitando um pouco dessa capacidade. E aí, vem alguns artifícios. A gente acaba trazendo mais a memória para perto do processador, traz a GPU para perto do processador, faz o combinado GPU, várias outras arquiteturas. Por quê? Para a gente começar a manter a capacidade, só que com outras estratégias da arquitetura. E aí, de onde vem essa perspectiva da computação quântica? Ela era ali, tem uma parte teórica, passou para experimentos, e nos últimos anos, a capacidade de qubits já é disponível hoje. vocês viram na apresentação, principalmente do Google. Só que qual é a perspectiva que o hype traz? É que, com o que a gente tem hoje, com as tecnologias bastante ruidosas, já seria possível compensar a capacidade que a gente tem de computação hoje. Só que, não necessariamente, existe muito ruído ainda nos circuitos quânticos e que precisa ser amadurecido. Então, a perspectiva, não necessariamente, a gente conseguiu já ultrapassar o poder de computação atual. Existem alguns experimentos que já tentaram provar isso e já tiveram alguns resultados, mas a realidade é que essa curva é para os próximos 10, 15 anos para a gente ter o computador quântico disponível, como até foi uma das perguntas, na palma da mão. Vai ser um pouco difícil ainda para se estabelecer, caso seja criogênico, pode virar uma bomba também, em alguns casos. Mas, o que é que está vindo para os próximos passos? Para a gente poder superar a capacidade e chegar aí nesse poder exponencial que é teórico. A gente vai precisar ter alguma perspectiva de chegar acelerador, é você comprar um appliance que você encaixe num PC Express no seu computador, logo em seguida, com o aumento da quantidade de qubits, você começar a corrigir erro, como vocês viram na apresentação, e aí você ter qubits lógicos, porque aí, de fato, quando os qubits são lógicos, você consegue chegar nessa propriedade, de fato, que dá esse poder de capacidade e do espaço exponencial. E aí, chegar em alta escala e só assim, você, de fato, começar a utilizar a computação quântica como mais próximo da teoria. E aí, supremacia e todos aqueles outros aspectos. Então, a perspectiva que a gente sempre traz é o quê? Que o momento certo de a gente entrar para a computação quântica é agora, porque se a gente for esperar daqui a 15 anos para poder entrar, para poder trazer, por exemplo, nesse evento de geofísica, a geofísica, a gente já vai estar atrasado. E as aplicações não vão ter um pacote como você compra hoje disponível, você vai precisar participar disso. Então, a ideia de estar aqui tentando convencer vocês é que vocês participem desse processo, entendam, gerem curiosidade e a gente vai ter esse momento aqui nos próximos passos. E aí, só de forma breve, a computação clássica versus a quântica, todo mundo conhece que os computadores clássicos são bits. Ou ele é zero ou ele é um. Não existe um terceiro elemento. Ou ele está em cada um desses estados de forma exclusiva. Não pode obter os dois estados simultâneos. E aí, dentro da computação quântica, existe um princípio da mecânica quântica que se chama superposição, que é possível você ter esses dois estados de forma simultânea. E aí, o que isso representa? Você consegue fazer, você traz um espaço de processamento um pouco maior. E aí, eu vou tentar apresentar um exemplo que aí eu acho que fica mais fácil o entendimento. Vamos supor que existe um labirinto, que aí você tem várias tentativas para poder chegar no labirinto. a cada tentativa que você erra, você tomou uma decisão, você acaba tendo que começar de novo. E aí, no pior dos casos, claro, a gente está vendo o labirinto, é mais fácil de saber qual é o caminho, mas, no pior dos casos, o computador tentando ali, ele teria quatro tentativas. Quando a gente vai para a computação quântica, o fato de ter as duas informações, os dois estados simultâneos, no momento que a gente tem uma decisão, o que acontece? A gente consegue olhar os dois estados, vamos dizer assim, de forma simultânea. para o caminho que vai dar certo e para o caminho que provavelmente vai dar errado. Então, a gente está vendo aqui, acaba que a gente consegue, de certa forma, observar como a gente conseguiria olhar, como se fosse um universo paralelo, vamos dizer assim, a gente conseguisse testar as duas possibilidades de forma simultânea até resolver todos os problemas. E aí, no caso, se eu observar de forma comparativa, ao invés de eu gastar quatro, eu gastaria somente uma tentativa. Então, você já mostra que existe um potencial grande com relação a isso. Mas o que é que isso significa? Imagine você poder testar várias possibilidades de forma simultânea. Isso em problemas de otimização, em problemas de roteirização, aí vários outros problemas interativos, que a gente acaba observando, problemas de busca, você conseguir fazer isso de uma forma mais rápida. E, claro, imagine aí que você poder observar vértices de grafos e resolver problemas de rede neural ou também treinar as redes neurais e vários outros aspectos. Tem alguns critérios relacionados à criptografia que eu falo um pouquinho. Então, aquele processo que já foi comentado de você quebrar as chaves de criptografia é, de fato, uma das coisas que está em aberto também e que pode gerar um risco uma vez que essa capacidade computacional esteja disponível. E aí, o computador quântico é o indutor disso tudo. Existe uma corrida geral em várias empresas, em vários países, para ter o primeiro computador quântico operacional já até mesmo em qubits lógicos. Então, ele acaba puxando também outras coisas, puxando também todo esse critério de comunicação, toda a questão de redes quânticas, porque o volume de dados e a capacidade que vai ser necessária para isso, a gente vai precisar estar amadurecendo também. Tá bom? Como eu falei, não é um artefato que é fácil a gente poder lidar, você chegar nos estados quânticos, você precisa ter, também estabilizar esses fenômenos. Então, no caso aqui dos computadores supercondutores, precisa ter próximo de zero Kelvin. O zero Kelvin é a temperatura mais fria do universo. Em graus Celsius, que é o nosso padrão aqui, é menos 273. Então, a gente aqui em Salvador nunca chegou nem zero. Então, se você contar para trás, a situação é um pouquinho mais complicada. E aí é necessário todo esse arranjo, esse processo para poder se estabilizar e cada coisa que é adicionada pode também adicionar ruídos. Então, é necessário estabilizar não só a parte de temperatura, mas vários outros aspectos, principalmente até interferências cósmicas no cálculo da computação, porque, senão, ela vai ter que ser descartada, porque acaba virando lixo. E aí, de forma comparativa, como é que é construído um computador quântico, ele não existe somente os supercondutores. No caso do computador clássico, existe ali tudo baseado em silício. Independente da marca que a gente esteja falando do computador, ele tudo se lixe. Pode ser Intel, AMD, ARM, qualquer coisa, NVIDIA, todo mundo é silício. No computador quântico, existem várias formas de você fazer, chegar nos fenômenos quânticos e poder fazer cômputo. Então, é possível você fazer de forma com íons, com fótons, com a parte topológica, aníling, aí tem a parte de átomos neutrons e também semicondutores, que é o mesmo que a gente faz no chip. E o que é que isso modifica? Como é que saber qual vai ser o grande ganhador dessa corrida? Quem pode dizer isso são as aplicações. As aplicações podem se comportar, em alguns casos, melhor em determinadas estruturas, por causa dos efeitos que deram fit, vamos dizer assim. Então, precisa se pesquisar. Então, é só mais um alerta com relação a isso. E aí vem a pergunta, eu acho que é retórica, já aproveitando aí, como se programa em computação quântica? A gente tem um pseudo-linguagem baseada nos pragmas de Python, que você consegue gerar seu programa quântico e aí, ao invés de ele criar um endereço de memória, como na clássica, ele acaba transformando isso instanciando circuitos quânticos. E tanto instanciando as entradas, como se fosse um... Pense num laboratório, você coloca o circuito e você dá as entradas e você observa as saídas. É como se você instrumentasse, só que de forma Python. Então, um dos resultados, por exemplo, desse código é você observar criando as portas e ele virando esse circuito aí. E aí, na prática, como é que isso depois evolui para chegar no computador quântico? Isso tudo vira uma parte de transpilação e isso vira pulsos. E aí, em alguns casos, no caso, supercondutor, pulso de micro-ondas. E esses pulsos é que alimentam o supercomputador. Ele calcula e devolve. Então, é mais ou menos um pouco do como é que funciona a programação aí e como é que chega lá do outro lado. Tá bom? E aí, fazendo o switch agora, um pouco de comunicação quântica. A gente tem aí também outro princípio importante dentro do processo dos fenômenos quânticos, chamado emaranhamento, que é, de forma bem simples, é o seguinte, você tem um elemento de um lado e eles estão interconectados. O que você move de um lado, ele move do outro. Aí, eles podem estar geograficamente espaçados. Se eles estão emaranhados, eles podem, dentro desse princípio, quando você mexe de um lado, você consegue, vamos dizer, de certa forma, observar do outro. E aí, você consegue modular a informação. E aí, esse é um dos princípios aí que habilitam essa, vamos dizer, essa computação aí, no caso, específica da parte de comunicação. Tá bom? E aí, alguns conceitos que é sempre bom trazer, não vou me alongar aqui na parte de comunicação, que é com relação ao que a gente chama de criptografia quântica. Criptografia quântica, pelo fato da computação, da comunicação quântica ser muito, vamos dizer assim, mais difícil de você conseguir, ao invés de você mandar todo o volume de dados na comunicação quântica, você manda somente as chaves. E aí, você faz distribuição dessas chaves nesse canal quântico e aí você consegue ter uma segurança com relação a isso. Outro conceito que acaba confundindo a cabeça de muita gente é essa questão de criptoanálise quântica, que é o quê? É você pegar um algoritmo clássico, uma criptografia clássica e você usar o computador quântico para poder quebrar essa chave. Inclusive, existe o algoritmo próprio de choque, já foi mencionado aqui, que ele pode ter esse poder, mas podem exigir outros. Até a brincadeira que eu faço com o time aqui é que quem descobrir um novo algoritmo pode ser o nome de vocês daqui a um dia. Então, é uma perspectiva que existe muita coisa a ser lançada também. E, pelo fato disso, gerar um risco de segurança bastante grande, o conceito foi criado criptografia pós-quântica, que é criptografia clássica que se protege contra a criptografia, no caso, esse processo de criptoanálise quântica. Então, quando vocês ouviram o termo criptografia pós-quântica, ela é criptografia clássica que pode estar, já tem disponível em alguns outros aspectos, até Fire, já estão dizendo, já estão colocando, etc., mas eles não são quânticos ainda, eles se protegem do quântico. Aí foi aí que veio o conceito. Uma parte principal que é sempre bom reforçar em todas as apresentações é que o panorama que está acontecendo aí, existem várias empresas se esforçando para entregar os computadores quânticos, vocês viram a apresentação do Google, aí tem o IBM, tem o Quil, tem várias outras empresas e tem uma corrida global. E nessa corrida global, os panoramas do Brasil não aparecem ainda, mesmo com o que está se desenvolvendo aqui, todo esse processo, mas aí a ideia é a gente tentar também mostrar que o Brasil tem esse potencial e que algumas das pessoas que estão nessas empresas são brasileiras também, então, tem esses aspectos. Dentro desse contexto, ano passado, ano retrasado, nós inauguramos o Latin America Conto Compute Center em parceria com a FINEP e com a Atos, dentro desse projeto aqui também. E aí, como é que surgiu essa iniciativa? A gente aqui tem uns supercomputadores que vocês já visitaram, a gente tem cinco supercomputadores, um data center e a gente, na nossa perspectiva, a gente acredita que a computação quântica é o próximo passo da supercomputação, dessa capacidade de processamento que a gente está falando aqui de problemas do pré-sal, cada vez crescem de acordo com as necessidades, então, a gente acredita que a computação quântica é o próximo passo. Ela vai ser única e exclusiva? Não, necessariamente. Ela vai trabalhar com computação clássica que já é muito boa hoje. E aí, dentro desse contexto, pelo fato de não termos o computador quântico aqui, pelos vários desses outros aspectos que a gente comentou, iniciamos aí com um simulador, que ele, de uma certa forma, ele é um emulador quântico, que ele consegue fazer as operações sem ter o computador aqui. E aí, uma vez que esses códigos estão validados, até simulados com ruído, a gente consegue depois pegar e jogar num computador real e fazer as análises aí. Então, esse é que é o nosso princípio, já começar a trazer aplicações, inclusive geofísicas, que a gente vai falar um pouquinho de forma rápida e vira também nas perguntas. Dentro do nosso fluxo de desenvolvimento, a ideia é usar esse simulador para poder avaliar os requisitos, montar a estrutura e ser um passo antes de utilizar o computador em nuvem. Até mesmo para proteger, em algum dos casos, nossa propriedade intelectual que a gente está desenvolvendo aqui. Uma das vantagens, que o Genaro pode comentar depois, do simulador, é que a gente pode testar várias arquiteturas com essa mesma estrutura. A gente não fica preso a só utilizar uma determinada tecnologia e a gente consegue testar, avaliar, avaliar também como se comporta, como os circuitos aumentam ou diminuem de acordo com determinada arquitetura. Se você está usando fotônico, iônico, e assim vai. E aí, dentro desse modelo do LAQCC, a ideia é fazer treinamentos curtos, treinamentos até mesmo para pessoas que estão interagindo com a gente. A gente fez esse treinamento pessoal de geofísica. No início, não deu muito certo, não, mas depois a gente conseguiu dar liga. Mas a ideia é fazer também com outras áreas. Trazer projetos, poder prover serviços, até mesmo simulador em nuvem e vários outros aspectos. Conectar com startups. Hoje já temos duas startups incubadas aqui dentro, inclusive uma está fazendo a linguagem quântica aqui, vira para uma próxima apresentação. E montar todo esse ecossistema de inovação. E, claro, conectar com recursos para a gente poder alavancar isso. A gente está olhando o panorama global, quando a gente olha de financiamento, a gente está falando na casa de bilhões, de dólares. A nossa ideia também é conectar esses fomentos, essa engenharia financeira para poder prover isso tudo aqui. E, claro, conectar com cooperações. Aqui a gente tem representantes de várias universidades. A ideia é conectar com vocês para a gente poder fazer essa coisa acontecer. Entrando nessa parte de desenvolvimentos, como é que é a nossa estratégia? Começamos com algoritmos bem básicos, utilizando o simulador. A ideia é avançar para o protótipos. A gente vai mostrar um dos protótipos aqui. E, um dia, a gente conseguir fazer aplicações cada vez mais realísticas e ter uma infraestrutura local aqui. Mas, claro, a gente está falando para ter uma infraestrutura local dessa, a gente precisa também ter várias justificativas da necessidade. E geofísica é, o evento é geofísica, é uma das linhas que exigem poder de computação. E a quântica pode ajudar também isso. Mas a geofísica também tem que entender a computação quântica como uma alternativa. Dentro desse contexto, o time daqui de geofísica, a gente conectou um pouco com eles e já começamos a trazer algumas aplicações que eram mais cinéticas com a computação quântica. E aí já temos alguns resultados, que aí eu vou convidar agora nosso colega Anton Simen, que ele é pesquisador aqui do centro, mestrando também do nosso programa, para falar um pouquinho sobre esses aspectos do que foi que a gente desenvolveu aí, que se conecta com a geofísica. E aí, logo em seguida, a gente vai para uma mesa para tirar dúvidas e aí vocês podem ficar à vontade passar o microfone e assim vai. Anton, por favor. Obrigado, João. Bom dia, pessoal. Hoje, mostrar um pouco do trabalho em computação que a gente fez integrado com o time de geofísica aqui do Cimatec. Então, eu sou um pesquisador não geofísico, então dúvidas relacionadas à geofísica, a gente tem os nossos colegas para responderem, mas esse trabalho só foi possível graças a essa colaboração que a gente fez entre o time da computação quântica e os geofísicos. Vou dar um panorama geral aqui, só voltando rapidinho. O trabalho, ele fala sobre inteligência computacional quântica para realizar o problema da inversão sísmica, resolver o problema da inversão sísmica. Então, vou trazer alguns aspectos e o exemplo que a gente usou. Esse trabalho foi apresentado por um geofísico, que é o Peterson Nogueira, ele não está presente aqui hoje. Foi apresentado esse trabalho no Simpósio Brasileiro de Geofísica. Dar um panorama geral, acho que isso não é novidade para os geofísicos, que o problema da inversão sísmica é essencial para a exploração de petróleo e gás. Para problemas 3D, isso ainda requer um avanço computacional, ou seja, requer, talvez, técnicas mais robustas e mais recursos computacionais para conseguir problemas cada vez mais precisos. E, por essa razão, a gente está explorando a computação quântica para tentar dar um passo inicial em direção à aplicação da computação quântica na geofísica. Então, alguns trabalhos aqui que já foram realizados anteriormente para outros pesquisadores, esse trabalho de 2018, que esses pesquisadores, eles deram uma perspectiva de como usar computação quântica para resolver problemas de inversão sísmica. Basicamente, eles usaram um algoritmo chamado HHL para demonstrar que há uma potencial, vantagem exponencial para esse tipo de problema. mas, esse algoritmo também tem várias suposições que devem ser satisfeitas antes de conseguir utilizá-lo mesmo para resolver esse problema. E esse outro trabalho aqui, de 2020, já mostra como resolver equações diferenciais parciais, que também são muito utilizadas para o problema de modelagem sísmica, modelando como problema de otimização. Então, é algo muito parecido com o que fizemos também. Então, a computação quântica, como o João já falou e tem sido dito, está no estágio inicial de implementação, mas tem acontecido bastantes avanços nos últimos anos. Se a gente quiser realizar experimento computacional, ainda está restrito para problemas mais simplificados. mas, é importante a gente identificar quais são esses problemas que a gente quer com a computação quântica, ou seja, que outros tipos de computação que podem ser, para acelerar a computação atual, eles podem ser aplicados. Então, a computação quântica, ela entra aí como um desses candidatos. O objetivo, então, do trabalho é implementar essa técnica de inteligência computacional quântica, que é chamada de quantum circuit learning, para abordar o problema da inversão sísmica de tempo de trânsito. Então, a gente modela o problema da inversão sísmica, na verdade, como um problema de otimização discreta, mais especificamente de variáveis binárias. Isso é um requisito fundamental para a gente resolver o problema de otimização com computação quântica. E a gente usou um algoritmo quântico evolutivo para realizar essa maiorística quântica, na verdade, para resolver o problema. Então, tem essas duas partes, tanto a parte de formulação como o problema de otimização irrestrita com variáveis binárias e o uso da heurística quântica que a gente escolheu para resolver esse problema. Então, a gente acabou criando um modelo simples para que a gente possa fazer os testes. O modelo simples foi esse aqui, foi criado com a ajuda de entes geofísicos, estou a repetir, é um modelo de camadas paralelas, onde você tem quatro fontes de onda, onda acústica e quatro detectores. E a gente fez isso, esse experimento para três camadas, seis camadas e quatro camadas. Então, como que a gente modela isso? A gente tem basicamente, como é esse modelo simples, a gente consegue modelar como um sistema linear, então, os tempos de trânsito, eles são dados pela matriz das distâncias, que foram mostradas ali, multiplicado pelo vetor de vagarosidade, que é o inverso da velocidade. Então, a gente tem um sistema linear, a gente consegue transformar o sistema linear em um problema de otimização irrestrito. simplesmente tirando a norma 2 ao quadrado ali do vetor, originado ali pela matriz D multiplicado pelo S, menos o vetor de tempo de trânsito. Então, com esse problema de otimização irrestrito, agora, o que a gente deve fazer é transformar as variáveis que são contínuas, que são as vagarosidades, em variáveis binárias. Isso é um passo fundamental para a gente conseguir usar essas heurísticas quânticas. Então, a gente vai simplesmente essa aproximação, que é as variáveis S e I, que são contínuas, a gente escreve ela em termos de variáveis X, que são binárias, usando essa aproximação de aproximação R-bit, que a gente chama para aproximação de ponto flutuante. Então, a gente consegue escrever toda a função objetivo do problema, digamos assim, sem nenhuma restrição e com todas as variáveis binárias. Vamos chamar de H de X a função objetivo do problema. Então, como que basicamente funcionam as heurísticas quânticas? Assim, de forma geral. Você tem um circuito quântico ali dado pelo operador unitário U, J ali, digamos que é uma geração J, você faz medidas nesse circuito quântico, um número não exponencial de medidas para o seu problema não se tornar um problema exponencialmente resolvível. então, você faz um número suficiente de medidas na base computacional, como a gente chama. Então, o que a gente mede classicamente são autoestados ali que são representados por strings binárias. Então, com essas strings binárias ali naquele histograma a gente pode ver que a gente consegue calcular um custo ali para cada string binária daquela. Então, esses custos eles são relacionados ao nosso problema lá de otimização. então, o que a gente faz é a partir dessa distribuição de probabilidades calcular uma função objetivo que é basicamente a média ponderada, a gente poderia falar que é o valor esperado de um operador, mas como a gente não está interessado em usar um operador aqui, a gente simplesmente pode calcular uma média ponderada porque o operador ele é exponencial, então a gente sequer trabalha com o operador matemático em si. Então, a gente calcula o valor esperado simplesmente multiplicando a probabilidade de medida da nossa distribuição pela respectiva custo ali de cada um dos autoestados. Então, essa é a nossa função objetivo. Então, quando a gente minimiza essa função objetivo a gente vai ter uma distribuição final onde todos os autoestados medidos, todas aquelas bitstrings medidas ali, elas são boas soluções para o problema. Essa é a ideia da heurística quântica. Na maioria das heurísticas quânticas elas funcionam assim. Então, essa heurística que a gente trabalhou nesse trabalho foi basicamente quanto ao circuito de evolução, ela é baseada, ela é bioinspirada, digamos assim, então, você tem um circuito inicial, você faz medidas sobre ele, você faz cópia desse circuito e nessas cópias você faz algumas mutações com suas respectivas probabilidades. Então, a gente tem mutação ali que a gente pode inserir uma porta lógica quântica, a gente pode deletar uma porta lógica quântica, fazer swap, que é mudar o alvo e o target ali da porta lógica quântica de dois qubits ou modificar, que é mudar o ângulo de rotação de uma porta específica. Todas essas mutações elas têm probabilidade de acontecer em umas mais, outras menos e todas elas também têm uma taxa de sucesso que é dependente do problema. então, a gente faz essas mutações e pega o melhor indivíduo, ou seja, o indivíduo é um circuito quântico que gera aquela distribuição de probabilidades ali com a função custo menor e, bom, esse melhor indivíduo, ou seja, esse melhor circuito quântico ele passa para a próxima geração e esse processo ele é feito iterativamente até a gente encontrar uma distribuição de probabilidades que nos dê uma boa, que nos dê boas soluções para o problema da inversão. Então, a gente simulou localmente usando a framework a SDK da IBM que é chamada QSKIT a gente usou um simulador de vetor de estado então, simuladores como o João já falou a gente precisa de HPC também para simular coisas maiores com muitos qubits porque essas simulações elas escalam exponencialmente 2 elevado a n onde n é o número de qubits mas aqui a gente simulou localmente a gente calculou a inversão sísmica para 3, 4 e 6 camadas para cada número de camadas a gente repetiu o processo evolutivo a gente rodou o experimento 10 vezes e pegou o melhor resultado desses 10 experimentos e tirou uma média como é heurístico o experimento então a gente acaba tendo aproximações para o problema a gente rodou para 300 gerações e assim o número de parênteses que a gente usou ou seja a gente pega o melhor indivíduo de 4 de 4 indivíduos de cada geração a gente usou esses hiperparâmetros para o problema aqui foram os resultados que a gente teve para 3, 4 e 6 camadas curiosamente para 3 camadas que é um problema mais simples a aproximação foi pior isso foi uma característica da heurística mesmo para poucos qubits ali poucas camadas ela gerava distribuições muito esparsas então você tinha uma quantidade pequena de soluções e essas soluções acabavam não sendo tão exatas mas quando a gente aumentava o número de camadas a distribuição ficava menos esparsa e a gente conseguia dentro daquela distribuição achar a solução praticamente exata para o problema aqui são médias mas em todos os casos a gente achou a solução exata em alguma dos 10 experimentos que a gente fez é claro que a consequência disso é que a gente tem um custo computacional maior também aqui os gráficos de taxa de convergência eles convergem aí de forma interessante se comparado com outras heurísticas quânticas que infelizmente não vai ter tempo de falar aqui mas uma característica interessante dessa heurística como de outras também muito se falou que hoje de computação quântica tolerante a falhas de qubits lógicos de precisar de milhares de qubits físicos para se construir mil qubits físicos para se construir um qubit lógico mas uma característica interessante dessas heurísticas é que elas não demandam qubits lógicos e sim qubits com erro mitigado e não erro corrigido então são heurísticas que a gente chama para era NISC que é Noise Intermediate Scale Quantum então a gente precisa de qubits um número menor de qubits qubits com erro mitigado mas não corrigido então são heurísticas que a gente tem perspectiva de usar ela num horizonte menor de tempo então como já falei os experimentos mostraram uma taxa de convergência boa isso comparado com outras heurísticas quânticas a gente usou o Evolutionary Circuit Learning para estimar essas velocidades da subsuperfície e a gente viu ali que conseguimos aproximações a gente conseguiu fazer uma prova de conceito para o problema apesar do problema ser bastante simplificado foi possível resolver o problema e agora a gente pode tentar dar passos maiores na solução por exemplo de EDPs ou problemas mais complexos da geofísica mas é isso a gente começa sempre de um problema um experimento mais simples para depois começar a escalar a gente tem a limitação não só de não ter computadores quânticos com erro mitigado disponíveis para a gente fazer os experimentos com quantidade de qubits suficientes mas a gente tem uma outra limitação que é a limitação de simular então aqui a gente usa uma quantidade de qubits grande porque a gente tem variáveis e ainda a gente tem que expandir o número de variáveis usando variáveis binárias para cada variável binária a gente precisa de um qubit e simular qubits é custoso acesso a qubits reais é difícil por enquanto mas a gente acredita que foi um passo interessante que a gente deu aí essas heurísticas também elas são digamos assim de computação quântica universal a gente consegue fazer computação quântica universal com esse tipo de simulação que a gente fez outros trabalhos já haviam sido feitos também na parte de inversão sismo inclusive por grupos brasileiros centros brasileiros de pesquisas físicas e um outro trabalho do grupo da Holanda da Qtech e aí para dar o próximo passo a gente resolveu fazer com computação quântica universal esse foi o segundo trabalho que a gente fez e agora por meio de colaborações com geofísicos o pessoal da UFRN também presente a gente conseguiu aumentar a rede de colaboração conseguiu aumentar os nossos experimentos e resultados isso aqui essa apresentação o Peterson colocou aqui o contato dele então para quem tiver dúvidas sobre a geofísica entrar em contato com o Peterson dúvidas sobre computação quântica sobre o trabalho pode falar comigo ou com qualquer um do time aqui é isso obrigado aí pessoal Antônio muito obrigado pela apresentação convidar também para você fazer parte dessa mesa de discussões principalmente para agora processo de dúvidas dentro desse contexto queria convidar também o professor Renato Portugal pesquisador titulado LNCC parceiro aqui também do nosso processo que aí o professor Renato começa desde graduação mestrado doutorado em física e aí mais de 20 anos específico aí na parte de computação quântica para responder algumas das perguntas também claro dentro de algumas perspectivas e também convidar o doutor Genaro Costa que já conhece mas ele também tem esse papel fundamental de criar o primeiro marco da computação quântica no Brasil na Atos então para poder também responder algumas perguntas e aí começarmos as discussões tá bom para ficar mais informal vamos sentar pois bem vamos continuar aqui dentro desse processo queria agradecer aí mais uma vez a todos os presentes e também a participação aí das mentorias do Genaro do time e também da Atos o professor Renato que está desde a presa fundamental aqui dentro desse processo e claro tem várias outras pessoas do time que está aqui também todo presente que ajuda a fazer isso acontecer e aí vou começar com o professor Renato que é acho que já fazendo uma provocação para que ele se apresente e trazendo um processo bem importante eu acho que é uma dúvida geral de todos que é com relação a como é que está sendo esse processo de formação em computação quântica aqui e o que é que as pessoas que têm interesse podem fazer para poder dar esse primeiro start quebrar esse gelo aí é o professor acho que você é a pessoa mais ideal para poder falar isso tá bom bom dia bom eu sou pesquisador do LNCC como foi dito a Carla fez ontem uma apresentação do LNCC além da parte de ensino e provedor de plataforma de supercomputação o LNCC tem pesquisa também tem pesquisa na área de matemática aplicada engenharia aplicada bioinformática e ciência da computação e tem lá um grupo de computação quântica formando alunos eu tenho um grupo de em torno de oito cinco alunos são três pós-doc então a gente faz bastante esse trabalho de informação em computação quântica isso desde 2002 eu comecei a trabalhar minha carreira foi primeiro em gravitação depois eu migrei para física matemática e em 2002 eu comecei a publicar em computação quântica e desde lá eu comecei a formar alunos então já são diversos alunos formados e estão se distribuindo aí universidades brasileiras e no exterior também então nessa parte de formação o Brasil está devagar precisava aumentar em muito a formação a parte de computação quântica é muito dominada pela física enquanto que tem um mercado muito grande para o pessoal de computação o pessoal de física formado em física basicamente vai fazer a construção do computador quântico vai fazer a construção do Qubit fazer a máquina funcionar só que a parte de software tem que ser feita por pessoas da ciência da computação e a parte de aplicação feita por pessoas das diversas áreas a gente viu aqui aplicação em geofísica e então precisa dessa formação a formação é diferenciada você não pode simplesmente pegar o software clássico e converter ele e gerar um software quântico não é assim que faz a mudança de paradigma foi muito radical ela foi na base o bit foi substituído pelo Qubit como o bit é a base da computação clássica então se você mudar o pilar fundamental todo o edifício precisa ser refeito então você tem que refazer o software isso significa o que? se você quiser um software quântico mais rápido que o clássico você tem que refazer completamente por uma nova lógica e isso portanto precisa gente formada nessa área e realmente está precisando aumentar aqui no Brasil está incipiente precisa aumentar com urgência a indústria já está demandando o aumento obrigado professor Renato essa perspectiva de formação inclusive a gente precisa de formação nas aplicações que eu acho que é o próximo passo que a gente tem que avançar inclusive próximas sessões a gente tentar fazer um curso de geofísica quântica aplicada aí fica o desafio para os meninos também mas dando sequência aqui na nossa mesa você já conhece o Genaro mas o papel dele na computação quântica ele acreditou dentro desse processo junto com o time da Atos e para falar um pouco do como é que foi esse start eu acho que esse start tudo partiu quando a gente decidiu seguir nessa linha depois de fazer um estudo seguir na linha de simulação começar com o emulador como o primeiro passo e eu queria que ele falasse um pouco dessa perspectiva e projetar dando sequência aí tá bom bom pessoal bom dia e novamente obrigado pela oportunidade de falar um pouco do que a gente tem feito de tecnologia para vocês desde quando entrei na Atos a gente tem essa iniciativa mostrar um pouco do histórico mas trazendo um pouco assim para parte Brasil eu tinha uma conversa com Portugal bem no início antes do LXCC e vinha conversando com o Senai Cimatec e outros institutos do Brasil para que a gente pudesse tirar na verdade criar uma linha mais prática da computação quântica ou seja uma ter uma força de trabalho onde pudesse exercitar isso já em direto com a indústria porque a gente estava vendo lá fora que os bancos estavam procurando por computação quântica ou pelo menos ter sentido ou saber do que se trata ou começar a iniciar provas de conceito e a indústria em si também tem muita demanda então a Atos ela tem uma por a gente estar como sendo um provedor de supercomputação e a computação quântica ser uma das vertentes que deve levar a computação a um outro nível a gente tem toda uma estratégia e eu vi uma chance muito grande porque o Brasil é conhecido por ter uma habilidade matemática forte e é realmente esse é o pilar fundamental da uma ação em computação quântica então felizmente o Sinais Cibatec resolveu embarcar nessa 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 jornada de convencer de conversar com a indústria e trazer para cá uma tecnologia que a gente está usando na Europa e Estados Unidos para desenvolvimento tanto de hardware quanto de algoritmos mostrar um pouco para vocês da nossa iniciativa em respeito de quanto o João ele falou muito bem da 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 história da computação quântica mas tem alguns marcos bem interessantes em 81 o Feynman ele cogitou a possibilidade de se usar a mecânica quântica para computabilidade mas isso tudo era visto como talvez um brinquedo até o momento quando em 94 o Schorr falou cara eu consigo quebrar a criptografia no momento que ele falou isso o mercado ficou espantado ele falou poxa esse negócio é sério a gente teve diversos passos mas quando por a questão da computação quântica ela tem ela é muito sensível a parte de leitura ela é muito sensível a parte de ruído então você tem diversas formas de implementação dessa mecânica a gente está ainda naquele momento onde não se sabe se vai ser Betamax ou VHS que vai levar o prêmio a Atos ela não podia investir ou apostar em um cavalo só então a gente tem em três cavalos que estão correndo junto com a gente que a gente tem provedores que podem prover soluções de computação quântica para a gente integrar nos supercomputadores em 2017 a gente vislumbrou uma lacuna era difícil de você repetir os experimentos que eram feitos nos computadores quânticos reais porque esses computadores tinham uma modelagem de ruído cada um tem um tipo de ruído diferente fotônico tem um tipo de ruído diferente o de supercondutores tem outro tipo de ruído como a gente veio criando máquinas que vem substituindo os antigos mainframes a gente tinha a máquina com memória suficiente para criar um simulador que pudesse ser mais fidedigno a essa modelagem de ruído então em 2017 a gente criou um simulador de computação quântica então o que o Anto falou da era NISC a era ruidosa a era que hoje você já consegue comprar um computador quântico a gente já exercitou algumas cenárias para ver se a gente ia conseguir trazer um computador quântico para o Cimatec a gente já tem você já consegue plugar isso no computador só que a gente está aí já vislumbrando que se a gente conseguir ter qubits suficientes a gente consegue ter um intolerante a falhas aquele problema que o Shor fez o susto que ele deu no mercado em 94 que é a parte de quebrar os algoritmos quebrar a criptografia ela só é possível com qubits tolerantes a falhas só que a gente já vislumbra que isso vai acontecer proximamente já tem na semana passada saiu uma notícia de que um grupo na China já conseguiu quebrar uma chave pequena com poucos qubits para você ter ideia da da possibilidade da computação quântica quando você entrelaça dois qubits não é que ele fica ele fica conectado mas ele fica conectado a depender do estado inicial dele significa que se ele está em superposição essa superposição se propaga pelo estado também então significa que essa comunicação ela armazena informação avista o que naquele paper como base do trabalho do pessoal 71 qubits tem mais espaço de informação que toda a memória dos computadores da terra a gente já tem máquina hoje com 224 qubits então você imagina aí o grande potencial existe um truque no momento que você lê você destrói você colapsa esses estados mas durante a computação você tem possibilidade de trabalhar com todos esses estados então você pode exercitar todas as simulações você pode fazer uma simulação de Monte Carlo com todas as possibilidades ou um espaço bem completo então a gente pegou desde 2016 lançou o nosso programa de quanto 2017 a gente lançou um simulador como a gente tinha muita memória a gente conseguiu simular até 40 qubits a gente tem um modelo que chega até 41 qubits e a gente fala poxa a gente deu certo porque os estados unidos comprou como atos a francesa os estados unidos não compram produtos vindos oriundos da Europa mas a gente tem vendido essa máquina até para a IBM então para fornecedores de hardware quanto é mais rápido você simular do que você executar na máquina real porque na máquina real você executa várias vezes para pegar a distribuição de probabilidade de saída com o simulador nosso você já tem toda a distribuição de probabilidades a gente tem memória suficiente para guardar essa distribuição de probabilidades em 2018 a gente começou a fazer a parte de modelagem de ruído em 2019 a gente lançou um simulador open digamos free você pode baixar e rodar no seu notebook chama Mike LM em 2020 a gente lançou pegou mesmo o nosso simulador e anexou a parte de aceleração de GPU versão que tem aqui no Cimatec já é acelerado com o GPU NVIDIA e a gente começou a prover também a parte de quantum annealing que é um quantum simplificado em 2021 a gente lançou um benchmark para comparar computadores quânticos porque para medir um computador quântico não é somente a quantidade de qubits é também a quantidade de entrelaçamento que ele consegue suportar versus a quantidade de erro então tudo isso a gente jogou um benchmark e conseguisse capturar isso e lançou também uma forma de você conectar o seu cliente lá ali free com um centro que tenha um simulador então você pode por exemplo trabalhar com o seu notebook e quando você precisar simular com ruído você pode jogar para o Senai-Cimatec a gente espera em 2023 nesse ano já ter uma máquina real plugada nesse nosso nosso ambiente como o João disse a gente não sabe ao certo qual vai ser o provedor qual a tecnologia que vai vencer nem sempre é a melhor tecnologia geralmente é mais barata consequentemente se populariza mais rápido mas o Landscape ele está bem interessante o pessoal que está trabalhando com supercondução aposta que a computação quântica vai ser uma computação que vai ser acessada por nuvem mas tem um pessoal que está trabalhando com computação quântica em silício que já pensa não, talvez o pessoal vai precisar disso em dispositivos móveis o pessoal de fotônica também poxa é difícil você ter dispositivos de fotônica próximos mas se vê como é que está a distribuição dentro dos players e de sua utilização todos os provedores de nuvem hoje já fornecem computação quântica você pode acessar a computação quântica de uma Rigette por exemplo um fabricante ele tem seus próprios computadores e ele fornece esse serviço por exemplo através da Amazon bom nosso universo em quânticos tem esses dois dois pontos você tem o seu simulador free que a depender da sua memória do seu notebook você pode chegar a 20 qubits e você tem um simulador digamos a solução uma appliance de simulação onde a gente consegue simular até 40 qubits só um ponto para vocês cada qubit você tem que dobrar os requimentos de hardware então por exemplo para simular 40 qubits 41 qubits a gente precisa de 48 terabytes de memória de memória RAM internamente a gente tem uma linguagem de programação essa linguagem foi o que o João mostrou no slide dele mas a gente pode ter a probabilidade com qualquer dos principais firmworks de computação quântica quando você constrói um circuito de computação quântica você tem um problema que é fazer a transpilação para a máquina física então a gente tem esse processo de transpilação e esse processo de transpilação gera muito ruído ou ruído são portas que poderiam ser canceladas então a gente tem um otimizador na verdade tem vários otimizadores até é um trabalho que pode ser um trabalho de pesquisa para redução desse gerar um circuito equivalente que tem o mesmo resultado um otimizador de circuito e a gente tem um framework uma base de dados de praticamente das máquinas existentes então você pode criar o seu circuito quântico e no mesmo simulador dizer poxa vou testar isso na máquina da EBM ou vou testar isso na Action ou outro provedor alguns casos de óleo e gás a parte de imaginamento físico ela é bem tem um grande potencial eu acho até que a abordagem do cubo foi inicial ainda tem muita coisa para chegar a parte do cubo que foi utilizado para a parte de imaginamento ele tem um potencial muito grande para reservatórios porque reservatórios é puramente essa parte de otimização e a possibilidade de você exercitar por exemplo um anticarlo nesse cenário bom em termos de potencial de óleo e gás o grande vantagem que você tem hoje é de química quântica e a parte de otimização de funcionalidades tem um potencial grande mais para os próximos cinco anos de machine learning e a parte de quanto linear álgebra a gente tem um a gente começou uma iniciativa de quântum dentro da total e foi bem interessante porque levaram vários profissionais nossos mas a gente não tem problema com isso e eles estão hoje eles começaram com 30 qubits já estão com 35 qubits tem vários papers publicados e estão investindo agora na parte de captura de carbono ok utilizando o algoritmo que possa fazer esse tipo de otimização assim como linhas de imaginamento e as linhas de reservatório então basicamente esses papers a gente pode ou se quiser entrar mais em detalhe em algum desses pontos a gente pode bater um papo beleza obrigado genaro agora nesse momento o anton já apresentou a gente vai passar a palavra para perguntas principalmente da minha apresentação da apresentação do anton do genaro e a gente vai conduzindo aqui as respostas também com o senhor renato e é isso quem tiver perguntas podem já ficar à vontade beleza pode escalonando bom dia a todos Léo Soares Repsol Sinopec Brasil minha mente já está aqui assim girando isso é bom a gente tem um projeto para abrir o André está até aqui ele é um coordenador porque a gente tem um algoritmo in-house nosso FWI elástico com vocês Sinai Sinopec e eu já vou pedir para ele colocar uma pequena atividade para começar a pensar na parte quântica dentro desse algoritmo igual o Renato Portugal falou não é pegar um e transformar no outro mas já começar a pensar desde a base como fazer isso então seria uma pequena semente dentro de um projeto de óleo e gás dentro de uma empresa de óleo e gás e aí a gente começa a fazer publicação em cima disso eu estava pensando também a gente tem uma dualidade tempo profundidade você falou que o caminho se duplica e você mexe de um lado pode mexer do outro então se a gente tem um algoritmo que você mexe aqui no tempo já sai a resposta automática em profundidade então isso é quântica então já está minha cabeça já está fervilhando eu não sou físico mas alguns princípios de física tem no meu sangue mas é pensar como fazer isso como mexer nessas propriedades físicas e tentar usar a quântica com isso para a gente ganhar tempo e ganhar qualidade do dado sísmico num processamento sísmico até mais rápido e talvez inicialmente mais caro porque a tecnologia vai ser mais cara mas no final a gente vai conseguir baratear isso daqui a alguns anos então é isso é mais um comentário que eu queria fazer é isso obrigado perfeito obrigado Leonides acho que a provocação acho que até já até puxa outras perguntas internas nossas principalmente que a gente só está tratando aqui de computação e comunicação certo quando a gente começar a falar também de partes sensores novas formas de adquirir a tomografia do subsolo marino a coisa começa a ficar um pouco mais complexa então faz todo sentido até mesmo acho que até puxar o Anton dar uma palavrinha com relação principalmente as grandes aplicações básicas que a gente acaba trazendo principalmente de otimização é sempre bom trazer aqui a gente trouxe um recorte e ele que é especializado enquanto machine learning pode trazer outros aspectos mas rapidinho falar de de aplicações é um pouco assim eu não posso ser muito específico são muitas aplicações por exemplo o problema que a gente trouxe hoje da geofísica a gente modelou como o Genaro modelamos o problema como um cubo que para alguns pode ser uma forçação de barra mas um cubo é um problema de otimização combinatória então muitos problemas de otimização combinatória de pesquisa operacional de programação inteira que são problemas muito custosos que estão aos montes na indústria e nas empresas podem ser resolvidos usando essa mesma heurística que eu apresentei hoje e outras delas também isso para a parte de otimização então a gente consegue resolver qualquer problema de otimização usando computação quântica é claro que a questão é tem vantagem não tem tem vantagem para problemas específicos ou não mas citando posso citar algumas aplicações por exemplo algumas coisas que a gente já trabalhou para o mercado financeiro por exemplo otimização de portfólio otimização binária de portfólio e depois a gente estendeu o trabalho para a otimização ponderada que já é um problema de variável inteira mas também é um problema de otimização de portfólio fizemos por outros problemas que a gente fez detecção de comunidade em grafos para fazer sistema de recomendação detectar redes sociais em grafos que são problemas também todos eles complexos são problemas que não podem a solução exata para esses problemas não é possível ser encontrado em tempo polinomial se você tem muitas variáveis isso em otimização a gente também usou essa mesma abordagem para resolver problemas de equações diferenciais parciais aplicamos para problemas de engenharia térmica fizemos um trabalho para um congresso então foi tudo usando essa abordagem de otimização então a gente está esses problemas que não necessariamente vieram da otimização transformam o problema de otimização para a gente poder usar essas heurísticas e na parte de inteligência artificial aprendizagem de máquina que é o que eu considero uma das áreas também bastante promissoras da computação quântica a gente tem também infinitas aplicações porque então se a gente consegue por exemplo fazer um algoritmo de aprendizagem supervisionada quântico então a gente consegue resolver qualquer problema de aprendizagem supervisionada que um algoritmo clássico ele é capaz de resolver então acho que não vale muito a pena a gente falar aplicações específicas aprendizagem supervisionada supervisionada e a gente pode citar algumas alguns problemas que a gente trabalhou também predição de inadimplência para fazer risco de crédito predição de churn para o setor financeiro também enfim problema de aprendizagem supervisionada em geral e assim são promissores porque tem alguns tipos de dados também que são muito complexos que a computação clássica muitas das vezes ela não é capaz de separar muito bem então a gente tem máquinas de carne alquântica que conseguem separar esses dados de forma mais eficiente do que as clássicas mas são dados digamos assim até o momento são dados sintéticos a gente não está falando aqui de aplicações e uma aplicação também que eu posso citar que é muito interessante inclusive que é quando eu vejo aqui o representante da NVIDIA eu lembro que a NVIDIA lançou algumas parcerias com empresas de computação quântica por exemplo Quantum Brilliance integraram lá um processador quântico num ambiente de HPC na Austrália e basicamente o processador quântico ele atua como um coprocessador ou seja para realizar uma tarefa específica não necessariamente ele vai realizar todo o processo dependendo do problema que a gente está trabalhando mas por exemplo eu posso citar aqui modelos generativos quânticos que é uma área que a gente trabalha bastante aqui também onde a gente usa o processador quântico para fazer a rede geradora e o processador clássico a rede discriminadora isso é muito bom porque a gente usa muito pouco recurso de hardware quântico para fazer o gerador quântico e modelos generativos a gente também tem uma série de aplicações até para segurança compartilhamento de dados para gerar dados sintéticos para fazer aumento de dados data aumentation então acho que são muitas aplicações talvez não valha a pena citar uma ou outra mas sim deixar uma coisa mais ampla excelente perfeito Antônio e é exatamente pegando só para reforçar uma das frases o que a gente vai estar trazendo da geofísica até um pouco que o Leonides trouxe ali o que a gente vai estar trazendo da parte financeira parte de química ainda são pequenos protótipos que a gente vai primeiro mover para a computação quântica eles vão ser melhores hoje do que a computação clássica não mas o fato de você estar remodelando reestruturando quebrando esse paradigma você já consegue trazer aí algumas perspectivas novas até mesmo de ter ganhos na clássica então existe também esse propósito de você inspirar para que a clássica melhore também mas o processo é a gente primeiro precisa mover para a quântica num segundo momento começar a tratar quântica já com alguns passos ainda reproduzindo experimentos e no terceiro já pensar quântico e aí nesse pensar quântico esquece boa parte da coisa da clássica mas é isso vamos seguir nas perguntas aí e aí a gente vai dando sequência tá bom meu nome é Fernando sou aluno aqui do centro universitário vocês disseram que existe uma grande demanda de profissionais na área de computação quântica especialmente no Brasil eu queria saber se tem algum tipo de se o Senai ou então algum grupo da LNCC está conduzindo algum tipo de iniciativa na formação desses novos indivíduos certamente não é qualquer um que tem que ser alguém que manja muito de matemática e de computação não pode ser só aquela pessoa que manja muito de computação a formação cobre as deficiências então a computação quântica precisa realmente de muita álgebra linear a linguagem da computação quântica é álgebra linear você tem que falar álgebra linear fluentemente igual que você fala português para poder fazer os algoritmos entender os algoritmos entender por exemplo uma palestra de computação quântica mas não pare em álgebra linear porque se você tiver fazendo também uma aplicação de machine learning você vai ter que saber também da área de machine learning agora uma mensagem fundamental é que você não precisa saber muita física não você não precisa fazer os cursos de mecânica quântica lá do curso de física é totalmente desnecessário fazer os cursos de mecânica quântica o que você precisa aprender são as regras do jogo então se você joga damas e quer evoluir para xadrez aprender uma coisa quântica aí você precisa saber das regras do jogo que você aprende rápido você rapidamente sabe quais são os movimentos possíveis das peças de xadrez agora você não vai ficar um especialista em xadrez você vai precisar desenvolver as estratégias então as regras do jogo da computação quântica são bastante simples você aprende isso no primeiro mês do curso de computação quântica 1 você já entende todas as regras usando a linguagem da álgebra linear só vai entender essa regras se você conhecer a álgebra linear porque quando você lê um livro de divulgação de mecânica quântica aquilo te engana completamente você apesar de você dar a impressão que entendeu depois você vai ficar repetindo aquilo e vai começar a falar uma porção de besteira agora se você souber a álgebra linear você sabe a linguagem correta aí você sabe falar para o público leigo mas com a base correta então se alguém vai entrar em computação quântica tem que aprender as regras do jogo a regra do jogo vem da física elas são estipuladas pelo mundo físico porque você vai rodar o software numa máquina física e portanto tem que obedecer ao que é chamada a lógica quântica que é diferente da lógica binária que o João Marcelo falou ali no começo aí você tem que aprender essa regra do jogo aí quando você desenvolveu seus algoritmos nessa nova lógica ele automaticamente vai funcionar corretamente na máquina mas não basta você pegar e resolver o problema você nem tem linguagem você não tem for if if then else etc para fazer linguagem você vai fazer o programa pensando em álgebra linear pensando em operadores depois você vai ter que fazer o processo de conversão para portas elementares aí é que você vai saber se o teu raciocínio é eficiente ou não você pode resolver o problema mas pode não ser eficiente pode ficar mais lento do que a computação clássica e só é interessante usar a computação quântica nos problemas que forem mais rápido do que a computação clássica se for igual também não interessa porque a máquina clássica é muito mais barata do que a máquina na quântica então é mais ou menos o que você tem que pensar não é precisa muita matemática mas é factível totalmente factível é uma questão de formação lá no LNCC a gente tem o curso de computação quântica 1 2 e 3 o curso de computação quântica 1 tem sido dado desde 2002 sistematicamente praticamente sem falhar nenhum ano o computação quântica 2 e 3 depende se tem aluno o suficiente a gente segue basicamente o livro do Nielsen Chuang e complementos e nesses três cursos a gente consegue completar o livro ver o livro do começo ao fim agora só complementar eu falei que eu sou do LNCC mas eu também tenho ligação aqui com o Senai Cimatec então eu sou parcialmente aqui do Senai Cimatec o nosso grande mentor uma forma de consultoria então eu tenho reuniões regulares aqui todas as semanas com um grupo daqui e sempre que é possível eu visito aqui o Senai Cimatec apesar de lá no LNCC eu fazer pesquisa básica em computação quântica eu sei que elas vão ter aplicação no futuro mas eu não estou lá no meu trabalho eu não estou preocupado naquela hora se vai ter aplicação não eu estou querendo resolver quais são os problemas importantes que são colocados na literatura eu tenho que ir para a fronteira saber quais são os problemas que precisam resolver são esses eu escolho o que eu tenho mais afinidade ataco o problema se vai ter aplicação ou não isso eu não fico pensando nisso porque vai consumir muito do meu tempo aqui no Senai Cimatec realmente eu tenho uma postura um pouquinho diferente que aqui a gente procura a aplicação da computação quântica para problemas que vem demandando são demandados pela indústria ou setor financeiro ou outros setores então aqui é um trabalho bem mais focado é um trabalho diferente lá da pesquisa básica mas que também precisa de pesquisa os problemas são tão complexos que para resolver precisa de pesquisa então precisa realmente de formação não é trivial tem que fazer mestrado doutorado tem que se formar para aprender as boas estratégias para resolver os problemas tranquilo obrigado excelente pronto perfeito eu sou Martim Tigel eu sou Martim Tigel da Unicamp bom em primeiro lugar eu gostei muito da abordagem da mesa acho que colocou o problema de uma forma muito boa e por outro lado eu quero tentar arranjar uma maneira de fazer um framework para que a gente possa nos trabalhos colocar a computação quântica dentro da aplicação exatamente no meu caso eu faço o imaginamento sísmico trabalho em e eu estou vendo que existe um grande potencial nesse assunto estou bastante interessado então a minha pergunta é a seguinte como já tive conversas aqui com o pessoal existe sempre o problema seguinte se você investir em determinada técnica você tem que ter algum tipo de financiamento externo para que essa coisa seja aconteça e aqui eu estou vendo uma pequena contradição e colocar esse problema de tal maneira que isso aí seja dentro da linha de resolver o problema então no caso de oil gas como a gente está numa situação que a gente tem que aprender a operar com computação quântica a gente não pode nesse momento poder fazer uma análise do que que é melhor o que que é pior o que que é mais caro o que que é mais barato porque a gente está no estágio anterior de saber operar esse negócio exatamente o que o anton falou quando ele apresentou um problema digamos assim muito elementar simples da geofísica e vê de que forma que a ou seja isso não é vendável para ninguém no sentido de que isso é um problema interno então a contradição que eu vejo era a seguinte eu acho a abordagem do anton muito boa e eu acho que essa abordagem do anton podia ser exatamente amplificada ou melhorada para certos problemas clássicos ou de não exatamente problemas clássicos mas operações clássicas estágios clássicos do processamento sísmico certo e aí eu acho que seria um troço muito interessante porque a gente já tem por exemplo o cálculo de semblas que é uma coisa que a gente usa bastante no fundo é a mesma coisa que você está fazendo para achar a velocidade naquelas camadas só que em vez de ser aquela velocidade você teria mais alguns outros parâmetros então seria um problema de otimização mas que ele aparece em milhões de problemas certo da migração RTM na migração isso daquilo no cálculo das coisas etc então se a gente conseguisse pegar algumas coisas que são absolutamente essenciais que aparecem em todo o processamento sísmico seria interessante então a gente começar a olhar desse ponto de vista de se há não necessariamente o problemão todo mas aqueles bloquinhos que aparecem em todos os elementos mas isso não é isso tem um gap tem um tempo para que isso se transforme eventualmente num produto futuro então nesse contexto eu vejo que existe um problema de investimento interno por parte de tornar essa computação quântica operacional digamos assim mas isso aqui é um trabalho de casa então como esse negócio como é que a gente pode conciliar então um projeto com empresas geofísicas com empresas de óleo e gás etc porque a gente pode dirigir a coisa nesse sentido de tal maneira que esse projeto vise a capacitação no setor mas não seja tão guloso de ter um negócio imediatamente pronto esse problema é muito importante pelo seguinte toda vez que a gente vai falar com uma empresa etc os caras querem que resolva o problema para ontem certo porque eles têm toda a razão todo o legitimamento certo agora por outro lado é interessante eles perceberem também que por exemplo utilizar o recurso de 1% etc numa coisa que não vai ter um resultado imediato certo mas que ele está jogando isso aqui para ter um resultado espetacular mas não no momento então a minha sugestão que eu coloco lá e eu estou interessado em participar deixando logo isso claro de pegar problemas de geofísica ou então no setor de óleo e gás etc que são problemas que aparecem em todos os lugares do processamento sísmico fazer a generalização que o Anton estava fazendo para esse tipo de problema certo mas isso tem algum tipo de projeto em que nesse projeto a ideia é que a computação quântica comece a ser utilizada nesse ambiente certo e que se considere nesse momento além desse teste nessas coisas também a própria formação de recursos humanos que os geofísicos podem começar a trabalhar nesse problema meu ponto simplesmente é o gap eu acho que tinha que ter um projeto digamos há dois três anos mais ou menos onde o produto seria a gente consegue rodar essas coisas que a gente já faz na computação clássica ou na supercomputação de outra forma mesmo que o resultado ainda não seja um resultado prático certo então perfeito professor muito obrigado assim a gente tem várias contribuições eu acho que a primeira contribuição que eu trago dentro desse processo pelo tempo que a gente já está tratando aqui algumas coisas é com relação a que no momento que a gente vai para olhar quais são os build blocks vamos chamar assim da geofísica em alguns casos a gente não necessariamente vai pegar aquele código e portar não é sair de CPU e ir para GPU a gente tem um gap de inclusive voltar na essência no caso da formulação científica daquele bloco e aí é tipo alguns passos que vai precisar de muita matemática também de muita formação porque em algum dos casos até os geofísicos que alguns já tratam em umas camadas superiores não passaram por essa modelagem de como é que aqueles fenômenos são tratados então é você ter que refazer algumas equações e até mesmo refazer já observando os efeitos da computação quântica é um gap grande com relação a como esse processo a gente está aqui multiplicando os princípios da computação quântica mas também reforçando como a gente pode conseguir recursos para isso no slide que eu mostrei tem recursos aí na casa de bilhões ao redor do mundo para poder de fato pagar e custear essa base para que quando já for para as empresas já tenha algo mais concreto aqui a gente está tentando fazer um mix a gente agradece também a própria FINEP o próprio processo MCTI Softex Embrap todos os outros fomentos CNPq que estão lançando esses editais para poder fomentar essa base e estarmos prontos para as empresas vamos seguindo nas perguntas que aí a gente já vai pronto aí você pode ficar à vontade só um pitaco aqui na pergunta do professor Tigue tem uma questão na computação quântica que a computação quântica não é mais rápida do que a computação clássica para todos os problemas então é preciso descobrir quais problemas elas de fato são mais rápidas e quais problemas de geofísica de exploração de petróleo de óleo e gás que poderiam ter maior eficiência com computação quântica isso a gente não tem essa resposta então até quais problemas deveriam ser atacados faria parte do próprio projeto então já teria uma natureza diferente então não pode esperar realmente nada resultado de curto prazo então a gente sabe que computação quântica acelera a solução de equações diferenciais isso está aí nas revistas na divulgação mas quando você vai olhar são equações diferenciais extremamente específicas e aí quando você olha não é a de geofísica computação quântica resolve com ganho exponencial sistema de equações lineares e aí obviamente pronto já teria aplicação imediata em geofísica mas quando você vai olhar não é para toda matriz a matriz tem uma quantidade tão grande de restrição que aí não cai na matriz que é usada lá na da geofísica para fazer a inversão lá da da equação diferencial então faria parte do próprio projeto descobrir o que que teria ganho então atualmente o que a gente tem os bancos estão muito interessados então os bancos já estão botando dinheiro e aí já se sabe mais ou menos o que a computação quântica pode ajudar os bancos então é análise de crédito de risco é otimização de portfólio é resolver problemas de otimização isso aí é uma das promessas da computação quântica aí você vai para uma outra área tem que começar de novo o investimento para tentar descobrir o que que se pode fazer excelente então perfeito vamos para a próxima pergunta o da UFRN a pergunta para a mesa de maneira geral mais especificamente para o Genaro que ele falou do método de Monte Carlo e a gente sabe que esses métodos são usados para análise de incerteza em geofísica por exemplo e classicamente esse é um problema computacionalmente custoso porque o número de parâmetros que são estimados é muito grande aí eu queria saber se já existe o uso da computação quântica em algum problema particular para análise de incerteza não necessariamente em geofísica mas como você citou lá nos slides esse tipo de abordagem sim eu estava comentando até com o Gesil um pouco mais cedo tem um site chamado Quantum Algorithm Zoo que ele coleciona os pedaços matemáticos que já conseguiram aceleração interessante para a computação quântica então o geofísico ele pode passear na biblioteca das partes matemáticas ver que partes de equações eles podem ser acelerados a análise de Monte Carlo ela tem ela tem uma necessidade muito grande de autoridade para você cobrir todo o espaço e você tem a depender da quantidade de de exercícios ou de experimentações que você tem você consegue ter uma precisão bem interessante o grande vantagem é que por essa propriedade da computação quântica quando você programa em computação quântica você não não deveria usar laços se você usa laços você não está tirando todo o potencial então é como se você pudesse exercitar todos os cenários possíveis de uma vez só e aqueles cenários que tivessem maximização da sua função aquilo ali seriam percebidos por assim dizer então e é isso é uma forma de você enxergar como isso é feito obviamente que eu sempre comento será que para fazer a programação para ter o grande de speed up você precisa eu falo que tem que ter uma base matemática muito forte mas eu creio que os físicos estão na frente das pessoas de computação as pessoas de computação a gente tenta colocar compartimentalizar nosso problema vamos fazer um framework para isso esse framework já resolve isso e aí depois você junta os frameworks de uma solução chega uma solução maior e depois fala não eu resolvo com esse esse pedaço de software enquanto que o grande salto de transformação está mesmo em pensar se não existe uma forma matemática de repensar o problema na sua base e trazer isso para uma série de equações que encaixa dentro de um modelo de operações de computação quântica então e aí eu provoco a todos que façam pelo menos um hello world em computação quântica só para saber exatamente como qual o grande potencial então sim temos Monte Carlo aplicado a diversas áreas tanto pela questão da eletoriedade como a questão de você como tem um espaço de informação muito grande e esse espaço ele é interconectado as operações elas se operam sobre todos os espaços que tem ali presentes então uma série de operações ele opera sobre praticamente toda a informação que está presente e consequentemente você consegue atingir o resultado muito mais rápido eu posso dar um pitaco ali para rodar um algoritmo Monte Carlo você vai precisar de números aleatórios se for número aleatório verdadeiramente aleatório é excelente a computação clássica não consegue fazer número aleatório você sabe disso não é possível fazer número aleatório computação clássica porque as leis da computação clássica são determinísticas não existe probabilidade na base da teoria clássica então você vai ter que forçar você vai criar probabilidade a partir da noção de conhecimento insuficiente do que está acontecendo aí você bota ali uma probabilidade então você faz o gerador de número pseudo aleatório parece com número aleatório mas ele sempre tem um ciclo você roda 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 e depois ele recomeça a dar a mesma sequência de número se você não der a semente vai ficar repetindo a mesma coisa na computação quântica nas leis da mecânica quântica tem probabilidade na base da teoria um dos postulados diz que a natureza é probabilística e aí você pode gerar números verdadeiramente aleatórios no computador quântico e está disponível para você já lá você entra por exemplo no computador da IBM por exemplo que é gratuito usa até um certo número de qubits você roda lá começa no estado zero aí cria uma superposição você vai criar a superposição com a porta Radamar faz uma medição vai dar ou um ou zero com 50% de probabilidade você gerou o primeiro bits você repete esse experimento muitas vezes você gera um número verdadeiramente aleatório Gilberto UFRN físico também deixa eu continuar aqui com a história do Monte Carlo bom primeiro agradecer a apresentação porque eu acho que pela primeira vez eu entendi um problema de computação quântica quando eu vi aqueles receptores e as fontes e os caminhos e aí a infinidade dos possíveis caminhos e você procurar um menor caminho aí tem uma evolução tem o Hamiltoniano que faz uma evolução e você vai procurar um mínimo só que essa evolução do seu Hamiltoniano não pode ser contínua é isso porque você está num problema quântico então você não pode usar técnicas usuais de minimização tipo gaussiana que é o que a gente sempre usa em sísmica então a gente por isso que a gente tem que ir para o Monte Carlo mas esse Monte Carlo me parece que é um Monte Carlo meio especial você não pode simplesmente aleatorizar as coisas que nem a gente gostaria de fazer porque tem as regras quânticas dos altos estados só algumas são possíveis é isso mas enfim o que eu queria dizer é que a gente na UFN já trabalhou com otimização não gaussiana então a gente poderia eventualmente conversar sobre isso claro a gente tem que pensar direitinho como é que a gente sampleia os estados para poder encontrar o mínimo mas a gente tem alguma experiência em Monte Carlo ok obrigado sim é interessante obrigado por falar é realmente o Hamiltoniano que eu não entrei em detalhes mas ele realmente não é o Hamiltoniano que evolui com o tempo e sim trata-se de um problema de otimização discreta então aquele Hamiltoniano lá aquela matriz H que eu mostrei lá não entrei muito em detalhes na verdade matematicamente é uma matriz diagonal onde cada alto valor cada elemento da diagonal é uma energia ou seja é um custo para a função objetivo já que a gente está trabalhando com otimização com variáveis discretas realmente é um problema naturalmente quando a gente viu um problema de otimização contínua só que a gente joga para a otimização discreta para a gente conseguir fazer medida na base computacional e conseguir calcular o custo ali a partir de variáveis discretas então a gente problematiza um pouco a gente aumenta um pouco um pouco não a gente aumenta a complexidade do problema para conseguir usar heurísticas quânticas usando essa abordagem é claro que também podem haver outras mas a gente pode realmente conversar depois sobre isso perfeito obrigado professor próxima pergunta eu vou voltar a situação anterior certo porque eu considero que isso aí pode ser uma uma coisa muito importante em termos de viabilização de conseguir esses objetivos eu vou contar a historinha da indústria do petróleo certo nesse sentido há cerca de 30 anos o estado das majors das grandes empresas todas elas elas tinham o seu departamento de pesquisa dentro delas certo então significava dizer que basicamente era um sistema fechado em cada uma delas inclusive a Petrobras você esse departamento de pesquisa ia lendo coisas etc e o próprio pessoal de dentro da empresa que fazia aquele produto final e ficava aquilo tudo dentro do buraco negro que era dentro da propriedade particular ou intelectual da companhia e assim a coisa ia andando a partir de um certo momento houve algum tipo de decisão que não gostaríamos mais de fazer de ter em cada empresa um um grande centro de inovação ou desenvolvimento etc para fazer esse trabalho então vamos terceirizar e aí surgiu um negócio chamado consórcio então essa é uma palavra muito muito bem difundida na geofísica na indústria do petróleo e que basicamente o que é um consórcio uma universidade ou um instituto de pesquisa ou um grupo etc alguma instituição se propõe a resolver determinado tipo de problema e para isso ela pega de todas as empresas um valor anual certo pequeno comparado com se fosse fazer algum sozinho e essa esse valor anual que é dado por cada uma dessas empresas faz com que essas empresas tenham acesso ao resultado das pesquisas que são colocadas lá e essas pesquisas que são os resultados elas são de forma tão horizontal ainda que elas não podem ser caracterizadas como digamos assim um segredo etc é um troço que pode ser compartilhado por todos e aí cada uma dessas empresas quando tem esse acesso esse troço é interessante para mim ou contrata uma das pessoas que foi o inventor disso etc ou então segue adiante mas em outro patamar porque aquilo já foi feito naquela parte anterior além disso esse conjunto das empresas que fazem parte do consórcio elas têm o que a gente chama de um steering committee o que é um steering committee é uma relação de tal maneira que representantes dessas empresas dão palpite sobre o que deve ser estudado ou seja vai alimentando aquele pessoal para fazer coisas que sejam mais próximas dos seus interesses isso é uma coisa que já é padrão eu construí um desses consórcios junto com a Alemanha foram três universidades Unicamp Karlsruhe e Hamburgo e a gente durou 20 anos sem um dinheiro governamental zero bolsa zero tudo era 35 mil euros por ano para cada uma delas isso aqui faz um tempão atrás a gente tem que ver qual é o valor adequado mas basicamente o nosso propósito era entregar a cada ano um relatório certo de tudo que foi feito documentado um um workshop do jeito que a gente está fazendo aqui onde é que eles estariam convidados e outros também e esse era o projeto ou seja cada um entra também não precisa ficar se no ano que vem se eu não gostar sai apenas a gente tinha uma provisão para porque a gente também produzia software e para não ser aquele cara que entra no projeto e depois chupa todos os softwares da UFORA a gente botava uma carência por exemplo de três anos para poder digamos levar isso para casa e além disso tinha um bônus extra para essas empresas porque a atividade desses projetos envolvia alunos envolvia etc com esse dinheiro a instituição poderia dar bolsa contratar gente fazer uma série de coisas nesse negócio e as indústrias olhavam também para as pessoas que estavam envolvidas nisso eles eram praticamente imediatamente contratados ou seja seria uma maneira indireta de você fazer digamos assim a formação de pessoal lá mas já direcionada a coisas que interessavam etc então é isso aqui esse consórcio ele já existe bom nosso durou 20 anos depois teve pandemia teve uma série de coisas mas a gente durou 20 anos absolutamente limpo e tendo possibilidade de viagem de contratar pessoas bolsa trazer visitantes uma série de outras coisas nesse sentido eu acho que nós estamos hoje na situação do petróleo há 30 anos atrás desse tipo de coisa lá então aqui nós temos o representante da Repsol também que certamente a Repsol faz parte de vários desses consórcios certo que tem na Colorado School of Mines que tem na em Sanford que tem na Delphi na Holanda etc todos eles são com esse caráter então é uma sugestão que eu dou certo e eu acho que isso aqui pode ser uma maneira de viabilizar coisas que não são entregues imediatamente mas que tem supervisão e supervisão da empresa porque é um valor não muito grande e além disso eu tenho certeza que isso pode ser usado pela cláusula especial obrigado professor Diga essa é uma dica bastante valiosa de vista da experiência também do senhor nesse contexto é um modelo que a gente está experimentando aqui no Cimatec como inovação aberta que é para poder que as empresas contribuam para coisas que estão ainda incipientes já existem até mesmo alguns editais governamentais com essa intenção também de que as empresas se associem para que coisas que não têm um resultado ainda tangível e aí que consigam construir as bases para os próximos anos perfeito temos mais perguntas que eu pode é bom eu estou de pleno acordo professor Tigel bom acho que o Senai Cimatec é o lugar adequado para disparar isso estava implícito excelente além disso esse exemplo que o senhor falou se trata de resolver praticamente problemas inversos e aí esse consórcio ataca problema básico antes que apareçam detalhes de cada empresa no caso atual de computação quântica o volume de conhecimento básico que precisa ser desenvolvido é muito maior e muito mais difícil e além disso os recursos que vão precisar vão ser recursos de uma ordem é bastante maior colocar a computação quântica funcionando na prática é precisa de um esforço internacional é precisa de cabeças pensantes pelo mundo todo e precisa de dinheiro do mundo todo senão essa tecnologia não sai a gente pode ver isso pelo gráfico de evolução a evolução da computação quântica até 2015 estava assim uma reta devagarzinho só iria ter a supremacia quântica lá na década de 50 assim que as empresas entraram Google IBM Microsoft e várias outras a curva mudou de inclinação e teve a primeira supremacia quântica em 2019 só que a supremacia quântica é um pequeníssimo passo até chegar na primeira aplicação relevante da computação quântica que a Google prevê lá para 2029 mas tudo indica que é uma previsão otimista então é uma coisa ainda para futuro e precisa desse esforço realmente hercúleo para fazer essa tecnologia funcionar é mais complexo do que os problemas de inversão temos mais perguntas eu tenho algumas a gente já está chegando no finalzinho eu acho que vamos fazer uma rodada aqui de considerações eu vou começar o Genaro aqui para fazer as considerações principalmente com relação a como é que as pessoas podem usar o quátano para entrar na computação quântica é um grande passo e também não só o quátano que a gente tem aqui o QLM a tecnologia da Atos fazer algumas considerações eu vou fazer na rodada final obrigado bom pessoal ouvindo essa inquietude eu fico muito feliz porque eu estou aí na jornada de três anos tentando gerar esse tipo de inquietude dentro dos pesquisadores do Brasil e sempre vem a pergunta mas quão perto isso está de quanto perto a computação quântica está da gente em 2019 eu comecei a conversar em 2018 em 2019 eu comecei a conversar com o Consumatec eu estive no nosso centro na França conversei com o pescador-chefe ele falou olha em cinco anos a gente vai ter o computador físico para rodar que era em 2023 e é todo ano repetir a pergunta vai ser realmente em 2023 e a previsão foi se mantendo a cada ano e aí foi o Smartec que vem embarcando e a gente já tem já já até a gente consegue hoje cotar um computador quântico se você quiser trazer um fisicamente para rodar obviamente que hoje o computador quântico é mais um experimento físico do que uma utilidade em si mas isso tende a se a mudar bastante pronto bom o Senai Simatec ele tem um simulador de computação quântica chamado Quatomo e tem umas máquinas um cluster tem uma máquina ao lado que você pode rodar também o simulador não se o notebook não tem muita memória você não consegue simular tantos qubits você pode simular isso remotamente então você tem tem contato com o Simatec para ter um gerar uma conta de acesso para que você possa fazer alguma coisa nesse simulador lembrando que hoje a gente programa em computação quântica através de de circuitos quânticos dá uma olhada num modelo matemático que você conhece muito bem e que tenha o circuito associado para que você entenda que não é tão simples de visualizar o problema quando ele está escrito em circuitos de computação quântica então esse é um ponto a gente quando começou junto com o Derexer Z uma primeira tarefa que eu tinha colocado para um pesquisador foi gerar o passo a passo desde o problema até a solução qual é as transformações matemáticas ou o modelo de pensar de quem construir uma solução tomando como base os mecanismos ou a aceleração ou a forma de operação em computação quântica e ainda assim a gente não conseguiu mastigar isso para que isso possa ser transferido para outras pessoas então está disponível faça um hello world pelo menos você pode ficar espantado mais cedo e preocupado com as coisas que tem por vir obrigado genaro anton contribuição de finais não tem muito a dizer só agradecer mesmo fico feliz que conseguimos tirar pelo menos uma manhã para falar só sobre computação quântica e conseguir contribuição de vários outros pesquisadores da área de geofísica físicos e assim acho que eu fico aberto assim como o nosso time também para colaborações quem quiser conversar com a gente fazer trabalho junto pode ficar à vontade igual o pessoal da UFRN vai ser bem interessante a gente seguir trabalhos nessa área acho que a computação quântica não é uma tecnologia que ela precisa só de físicos ou cientistas da computação mas também de matemáticos o pessoal da matemática aplicada da pesquisa operacional da inteligência artificial acho que precisam de pessoas com esse background para compor a gente conseguir avançar cada vez mais tanto nas aplicações quanto na parte fundamental que eu também particularmente considero a mais importante para esse momento excelente professor Portugal bom a computação quântica ela começou na década de 80 com o Feynman e ela começou quando o Feynman falou o Feynman sacou que precisaria construir uma nova máquina essa máquina seria diferente e ele falou que o problema é muito difícil e por isso é interessante isso lá no começo da década de 80 e aí a construção é muito difícil porque você tem que a questão do ruído que o Jornaro falou então você tem que fazer todo o processo quântico isolado do meio ambiente isso é extremamente difícil você conseguir esse isolamento e a outra razão é que a máquina quântica ela precisa de código corretor de erro você precisa sacrificar um conjunto de qubits físicos para fazer um qubit lógico enquanto que na computação clássica não tem isso na hora que você faz lá um bit ele já está com uma praticamente perfeito não tem probabilidade de erro e na computação quântica o sacrifício é muito grande então as taxas atuais de conversão é tipo mil qubits físicos para um qubit lógico e isso é que faz atrasar o desenvolvimento porque tem a máquina de IBM com 430 qubits mas são qubits físicos daria para criar meio qubit lógico então não pode usar para a prática e isso mostra o quão difícil é resolver o problema que é construir a máquina quântica e depois fazer o software e usar para problemas práticos bom então obrigado pela oportunidade e agradeço pessoal estamos chegando no fim desse processo aqui da computação quântica a gente queria agradecer também pedir desculpas em alguns casos porque ficaram alguns outros tópicos importantes para a gente poder falar é de fato é uma disciplina muito densa não é só uma disciplina são várias disciplinas simultâneas a gente poderia estar falando de internet quântica a gente está falando também de código de correção de erro a gente falou muito pouco várias outras aplicações que são de interesse aqui o time multidisciplinar também da própria geofísica a gente está aí formando essa rede de pessoas que colaboram porque a gente tem que despertar esse interesse em vocês porque acaba que a computação é o meio quem vai de fato estar agregando o resultado final são as pessoas de geofísica pessoas de modelagem climática finanças e assim vai aqui a gente também agradecer acho que as contribuições do time do centro de computação quântica e o Gleitson Otto Maria Luisa todo o time também o Ian e também as outras pessoas que não puderam vir hoje as pessoas que participaram são os nossos mentores também o time NVIDIA que está aqui presente o pessoal da FRN nessa questão da cooperação os nossos geofísicos a todos os presentes e que os contatos aqui estão disponíveis a ideia é que isso vocês multipliquem também para possíveis interessados a gente aqui recebe também pessoas curiosas não só pessoas que vão ser programadoras mas pessoas que querem aplicar a computação quântica em vários aspectos porque é novo e a gente precisa desbravar então a gente também tem esse papel de fazer essa orientação e conduzindo até chegar não necessariamente no resultado que já vai ser um produto final mas a gente está num passo intermediário que a gente vai conseguir construir as bases para os próximos anos e conseguir aí o Brasil continuar sendo pioneiro em alguns aspectos a gente não quer só formar mão de obra a gente quer formar mão de obra também agregando valor para a indústria eu acho que esse é que é o propósito o Senai Cimatec e por isso que ele está cooperando aí com as empresas com os centros de referência o próprio LNCC todo mundo aqui presente e agradecer a mesa mais uma vez o professor Genaro o professor Portugal também o Anto nosso pesquisador aí e todo o time do LNCC obrigado a gente desfaz aqui o processo vocês tem ainda a visita para o que vai ocorrer o Cimatec e a gente se encontra no almoço tá bom muito obrigado mais uma vez e agradeço aí e fico à disposição para a gente conversar um pouquinho mais muito obrigado como falou nosso pesquisador então todos agora convidados para a visita às instalações ao meio dia o almoço e assim finalizado o evento em nome do Senai Cimatec com apoio da FINEP do Ministério de Ciência Tecnologia e Inovação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte do Laboratório Nacional de Computação Científica e o PRH 27.1 ANP FINEP do Senai Cimatec agradecemos a presença de todos e o PRH 27.1 do Senai Científica 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 Obrigado.